Olá, da redação vai mergulhar num assunto que pode ser muito técnico para muita gente, e eu acho que é, mas a minha colega Patrícia Kniebel, que é colunista do mercado digital, repórter e tecnologia aqui no Jornal do Comércio, trouxe uma matéria que você pode conferir no site do jornal, com uma chamada que só pela chamada já dá uma estremecida, né? O tema é Blockchain revoluciona transações na internet, e a gente trouxe para conversar com a gente e aprofundar um pouco esses conceitos, situar pelo menos no primeiro programa sobre esse assunto o diretor de tecnologia da informação, do Barri Sul, que inclusive é fonte da matéria, e Patrícia, enquanto isso traz nesse nível, comparando ao que foi o impacto da internet, o Blockchain é nesse tamanho mesmo que ele pode significar, assim, na mudança na área de tecnologia das transações? É, o Cruil com certeza vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, mas na verdade a gente já vê, já ouve há muito tempo falar sobre as criptomoedas, moedas, bitcoin, outras moedas, e o Blockchain é uma tecnologia que ele sempre teve muito atrelado a esse setor, tanto que o setor financeiro é o que tem investido mais, mas o que a gente vê hoje é uma disseminação muito grande de aplicações e possibilidade de aplicações em outros mercados, em varejo, em rastreamento de produtos, então é realmente, se a gente ouve os grandes institutos de pesquisa e do mundo inteiro falando, eles realmente apontam que essa é uma tecnologia do futuro que vai crescer muito, vai aumentar bilhões, e o que eu queria entender é justamente assim, é um tema árido, né, Cruil, mas como é que a gente poderia definir ou tentar definir um pouco o Blockchain e queria entender se realmente tem essa dimensão toda aí que está se falando? Exatamente, as partes, né, porque na verdade o Blockchain, quando fala em bitcoin, fala em criptomoedas, o que está atrás disso é o Blockchain, e o Blockchain ele vem justamente para fazer uma grande revolução desse modelo da tecnologia que nós estamos entendendo ela hoje. Quando se fala em bitcoin, é uma das criptomoedas, existem outras, né, então nós estamos tudo dentro de estar falando em Ether, que está baseado em cima de uma arquitetura, e essa arquitetura se chama CDLT, é Distributed Ledger Technology, e baseado nesses DLTs então tem, no caso do Ether, o Ethereum, que é um outro modelo, que é uma moeda digital, né, também, né? A moeda é o Ether, o Ethereum é a arquitetura que está atrás disso, tem Ripple, que tem uma outra, tem outra moeda chamada XRP, e esses modelos todos quando a gente enxerga só a criptomoeda, talvez não esteja entendendo o que está atrás. E o que interessa para nós nesse momento, talvez não seja a criptomoeda, e seja sim o que está atrás, que é essa arquitetura, que a gente chama de Blockchain. E esse conceito, ele vem para revolucionar, porque ele é uma desruptura daquilo que nós entendemos hoje, que são cadeias de blocos, e essas cadeias são extremamente interligadas, um bloco interligado ao outro, formando a cadeia, e por conta disso ele tem um grau de segurança muito grande, porque eu não consigo quebrar um bloco sem quebrar a cadeia toda. E adicionalmente junto a esse bloco, existe um conceito chamado, a gente chama em inglês Ledger, que é um livro razão, que guarda as informações em que os blocos têm essa distribuição de conhecimento. Então eu posso descentralizar um modelo que hoje é centralizado, e por isso essas redes de Blockchain, são para-a-par, peer-to-peer, que a gente chama, que é justamente um modelo completamente centralizado, não é um ponto a ponto. Quando se fala nisso, se fala de uma arquitetura profundamente diferente que nós temos hoje adotada nesse mundo, principalmente a questão financeira hoje que a gente trata. Porque isso é uma questão de dotar o sistema com mais segurança, é só por segurança, ou é na verdade uma mudança mais profunda, assim, como funciona a tecnologia de informação? É uma mudança, é transparência, várias coisas se criam nesse modelo. Quando se implementa, vamos falar assim, nós estamos recém-iniciando esse movimento, é um movimento muito incipiente ainda, eu acho que esse movimento inicia agora, mas tem uma parametrização ainda muito grande a ser feita, até nós chegarmos a um consenso de termos um modelo extremamente estruturado, os bancos estão trabalhando junto a FEBRABAN em um primeiro, talvez, modelo agora de implementar uma solução eficiente e efetiva nisso. O Banrisul está trabalhando também, mas nós temos que entender também um outro detalhe, que é o seguinte, essas arquiteturas, elas são diferentes. Quando se fala, então, falando um pouco mais técnico, do Ethereum, que nós falamos agora, existe um outro modelo, que é o Hyperledger, que tem o Fabric 0.6, 1.0, que esses modelos, eles não conversam entre si ainda. Então, nós temos ainda um outro desafio de como é que nós vamos fazer esses modelos estarem, em algum momento, conversando. O Banrisul hoje está trabalhando fortemente nessa arquitetura baseada no Hyperledger. Existe um outro modelo, que a FEBRABAN também trabalha, que chama-se corda, baseada em um consórcio chamado R3. Bom, em algum momento, esse negócio vai ter que se fusionar, né? Não sei em que momento isso. Como que, na prática, assim, tem que nos mostrar um pouquinho uma aplicação de banco hoje, que um cliente vai lá e faz? Como que acontece hoje? Como que vai acontecer a partir do momento que a gente tiver essas redes já implementadas? Vou tentar dar um exemplo. Vamos ver se eu consigo dar esse exemplo para você. porque não é muito fácil a gente. Imagina eu criando, abrindo uma conta, dar os meus dados cadastrais e eu estar dentro de uma rede de nós e que existam outros bancos nesse contexto. Então, eu abro essa situação no Banco do Banrisul, dando lá o meu nome, eventualmente o meu endereço, o telefone, e automaticamente eu estou conectado ao servidor e esse servidor está repassando essa informação aos nós dessa rede. Então, no momento que eu fizesse um movimento no meu banco, através, por exemplo, de uma aplicação do meu mobile, do meu celular, que tivesse conectado essa rede, desse blockchain, os outros estariam sabendo a minha informação. Então, essa informação seria de forma entendida por todos os bancos e automaticamente esse mundo estaria não mais centralizado numa ponta só e sim distribuído por outras bases. O que tu fala de uma ponta só é cada banco ter o seu, sei lá, o seu servidor? Imagina eu chegar em um outro banco, no Banco B, e a minha informação está lá já. Entendi. Hoje não é. Hoje não. Existe um conceito interessante, é uma brincadeira, mas é um conceito interessante para entender esse conceito do blockchain, que é a história da ilha deserta. Conhece essa história? Não. Conhece? Não. Um grupo numa ilha está lá, caiu um avião, está lá numa ilha e em algum momento tem que ter um líder nessa ilha. E esse líder diz assim, a única coisa que vai nos fazer estar junto aqui é ter a certeza que todo mundo sabe do que está acontecendo e confirma que as coisas que nós estamos fazendo sejam certas. E existe um livro, por exemplo, que estava, um exemplo dessa ilha que caiu um avião e o livro está de um avião, que é o livro mágico. Tudo que eu fizer nesse livro, todo mundo vai ter essa informação porque esse livro pode ser multiplicado quantas vezes eu quiser. Ele é um livro mágico. Então ele multiplica esse livro para cada uma das pessoas e todo mundo tem. Cada informação que acontece ali, todo mundo tem informação e essa informação é distribuída entre todos. Então todos têm a regra da lei da ilha. Então, logicamente, essa ideia dá um exemplo de como é que seria uma arquitetura de blockchain, porque esse livro seria o livro Razão, o ledger dessa arquitetura do nó e cada uma das pessoas seria o nó dessa rede. E pensando nessa lógica, isso não tiraria muito dos, quer dizer, a questão do sigilo, primeiro. E até, estrategicamente, os bancos não têm as suas carteiras, os seus clientes, isso não é? Mas eu não deixo de ser cliente, tem que pensar de uma maneira diferente, não é a informação do cliente, o cliente eu continuo tendo. Ah, é muito mais que... É a forma de que eu não... E esse é um movimento... Quer dizer, o Banco B não vai saber quem é o cliente do perfil do Banco B. Não, mas veja bem, eu dei um exemplo de um cadastro científico, eu faço isso, esse é um movimento que inicia sendo feito, eu não vou, eventualmente, até eu brinquei com a Patrícia esse dia atrás aí, não vou dizer que o banco continua existindo exatamente porque ele tem uma estrutura toda. O que eu mudo é a segurança do processo transacional junto com a transparência do que acontece, eu posso dizer que isso é muito válido também para a cartória, muito válido para outras coisas, mas como surgiu no mundo do Bitcoin, ou das criptomoedas, e hoje está sendo enxergado pelos bancos como um modelo que pode revolucionar o processo transacional, também pode valer para outras coisas, não só para a banca. Cada operação que é feita, tem que ter um consenso da rede, né? E esse consenso não é dado para uma pessoa, é dado por um algoritmo, né? Um algoritmo matemático que vai autorizando aquela operação, né? É, funciona, voltando um pouquinho mais técnico, funciona mais ou menos assim. Quando o bloco entra, ele vai ser aprovado, ele tem que ter o consenso da informação, essa informação que está nessa parte do livro razão, ele pode ser, quando fecha um bloco, ele pode ser fechado por um determinado tempo, ou por talvez um número de registro, estabelece o que que é. Quando fecha o bloco, ele tem que ser, tem que haver o consenso dos outros blocos, porque no momento que ele faz o consenso, ele cria as chaves criptográficas do anterior e do posterior. E por isso que eu não consigo quebrar uma cadeia, porque para quebrar um bloco, eu teria que quebrar a cadeia toda, porque ela tem toda, ela é encadeada pelas chaves criptográficas do anterior e do posterior. Então tá, só para a gente terminar, eu sei que o tema, realmente, que nem a Paty falou, é árido. Eu sugiro que as pessoas acessem a matéria no site do Jornal do Comércio, que a Paty fez, explicando isso. Bitcoin ou moedas digitais, quando é que isso, porque muita gente quer saber como é que funciona, e mesmo quando é que já está funcionando, mas a gente vê dois sistemas funcionando em paralelo, moeda tradicional, sei lá, isso vai ter um momento que as coisas vão funcionar. Eu creio que vai demorar muito para ter essa quebra do paradigma da moeda tradicional. O Bitcoin funciona no seu cenário, nessas trocas do mundo virtual. E a moeda, a nossa base monetária continua sendo a real que nós conhecemos hoje, não tem como ainda mudar isso. Então tá, Paty, é isso? Valeu. Krug, muito obrigada. A da redação fica por aqui. Krug, muito obrigada.